Música Desde 2008, os professores da educação básica no Brasil têm direito a um piso salarial que atualmente é de R$ 1.697 para 40 horas de trabalho por semana. Alguns municípios brasileiros pagam mais do que isso, enquanto outros não chegam nem perto. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos promover um debate sobre os efeitos positivos e negativos do atual piso salarial na educação. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Paulo Corbucci, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Aqui também, Tássia Cruz, doutoranda em Economia da Educação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Antes de iniciar o debate, veja na reportagem como professores da rede pública de ensino encaram o piso salarial da categoria. O piso revela o quanto a profissão é valorizado dentro da sociedade. Então, quando a gente compara com outros cargos públicos, parece baixo. Quanto melhor o salário, o profissional pode investir nele mesmo, pode melhorar todas as suas condições de trabalho. Eu acho que é completamente injusto, ainda mais para a nossa profissão, que seria o futuro do país. Nós estamos lidando desde a base até o ensino médio. É um trabalho muito delicado. E, assim, um salário desse é desumano. Eu acho que seja desumano. Eu acredito que o valor do piso é um valor irrisório, mas que o piso é uma vantagem para os municípios que ainda não recebiam nem esse valor. Eu acho que é um avanço ainda pensar num valor base. E, infelizmente, a gente vê ainda que existem governos municipais e estaduais que acreditam que esse piso é teto. Para o pesquisador do IPEA, Paulo Meyer, a necessidade de um grande número de professores nas escolas brasileiras é um dos motivos que afetam os salários. O processo educacional exige muita gente, claro. Você não pode pensar em ter poucos professores, por exemplo. Isso faz com que a carreira seja volumosa em termos de número de profissionais atuando. E você acaba tendo uma dificuldade do lado dos estados e municípios, que são os principais contratantes, já que eles têm que atender também outras exigências, a lei de aprofundamento fiscal. Então, eles têm um limite, não têm um teto para gasto com o pessoal. E isso sempre foi uma dificuldade histórica. Nos últimos tempos, tem-se tentado mudar um pouco isso com a lei do mínimo, a lei do piso salarial de professores, que tem tido realmente aumentos acima da média de aumentos que acontecem para outros profissionais. Mas isso expõe dificuldades de estados e municípios, inclusive de cumprir o piso. O coordenador da área de educação do IPEA lembra que a realidade dos professores brasileiros melhorou significativamente. Há um problema no Brasil dessa imagem que se criou de que o professor ganha 300 reais e só recebe de 5 em 5 meses. Isso em alguns municípios, em alguns grotões até pode acontecer. Mas, na média, isso melhorou. Tanto quanto existem mais ou menos um terço dos municípios que não têm capacidade de pagar esse piso salarial, você tem pelo menos um outro terço dos municípios que estão pagando padrões bem acima disso aí. Bom, Paulo Corbucci, Tássia Cruz, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Tássia, vou começar por você. Na sua opinião, como é que a questão do piso salarial influencia realmente na carreira do professor e também na formação continuada, nas especializações deles? A gente viu aí na matéria, é sempre bom lembrar, que a estimativa é de que um terço dos municípios ainda não conseguem pagar o piso salarial para os professores. O piso salarial é muito importante, principalmente para a atração de novos candidatos, atração de bons candidatos. O salário como um todo é importante, eu diria, para quatro pontos principais. Primeiro, para a atração de novos candidatos. Segundo, para manter esses candidatos ao longo do tempo, manter os professores ensinando a partir quando ele vai ganhando mais experiência. Terceiro lugar, para que ele tenha a capacidade de dar uma boa aula, tenha condições tanto de renda e também o número de horas em uma escola específica para poder focar nos alunos e dar uma boa aula. E quarto, é a motivação, a valorização como profissional. E eu acho que o piso é importante, principalmente para o primeiro ponto, que é atrair bons candidatos. Uma pesquisa que foi divulgada em 2010, da Paulo Lozano e outros pesquisadores, mostram que os candidatos, os alunos com pior desempenho na escola são os que escolhem fazer pedagogia. Então, acaba que atrai os piores alunos para serem professores e aí faz esse ciclo de baixa qualidade de profissionais. Então, eu acho que o piso é importante, principalmente para esse ponto de atrair bons candidatos. Como é que você vê isso, Paulo? É, eu concordo com essa opinião da Tássia. E é um fator de atratividade para a profissão. Então, se você estabelece, você não tem um piso, você não tem um estímulo para se manter na carreira. Então, com o aumento desse piso em níveis acima, por exemplo, da inflação, a gente pode chegar a um salário que seja mais atrativo. E dessa maneira, você pode atrair melhores profissionais para a área. Mas, como foi falado na matéria, que antecedeu a nossa fala, existe uma desigualdade muito grande no Brasil. Então, nós temos municípios que já pagam acima do piso e municípios que não conseguem ainda atingir o piso. E isso é um reflexo das nossas desigualdades econômicas. Agora, a gente viu na matéria também que o piso realmente, apesar de que alguns municípios ainda não conseguem pagá-lo, o piso colaborou para uma valorização dos salários. Aí, inclusive, a gente viu o Divão Zirgus, que é o coordenador da área de educação do IPEA, comentando sobre a questão de que existe um estigma de que o professor no Brasil ganha muito pouco, nunca recebe o salário. Essa história aí, essa grande história que se formou, esse estigma sobre os professores, você acha que ele ainda é uma realidade? A gente ainda pode dizer que os professores brasileiros vivem numa situação assim? Olha, em média, ainda os professores, de uma maneira geral, eles constituem uma categoria subvalorizada, do ponto de vista salarial. E, principalmente, os professores da educação básica. Agora, se nós tomarmos, desagregarmos esses professores da educação básica, pelos 5.500 e poucos municípios que existem no país, nós vamos ver que as desigualdades são enormes. Então, essa realidade ainda é válida para muitos professores que atuam em municípios mais pobres, onde a arrecadação é mais baixa, que não têm condições, como foi falado pelo pesquisador Paulo Meia, de cumprir com o piso que é estabelecido nacionalmente. E, ao mesmo tempo, eles precisam de professores porque tem alunos ali. Certamente. Agora, a questão da vitimização dos professores também é um fato. Ou seja, os professores têm péssimas condições de trabalho em muitas das escolas brasileiras. Eles estão afetados pela questão da violência social, pela violência dentro da escola. Eles têm escolas mal aparelhadas ainda. Então, tudo isso contribui para as péssimas condições de ensino que muitos professores ainda, às quais estão submetidos muitos professores. É claro que isso não é a realidade de todos. Como eu havia dito, nós somos um país desigual. Então, tem professores que já têm condições de ensino adequadas. Outros não. Tássia, tem um parecer, uma legislação, que chama o parecer CNE barra SEB de 2009, que fixa as diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ele aponta três aspectos para a valorização profissional. A carreira, a jornada e o piso. Por que será que a gente fala, e essa é uma questão tão forte, a questão do piso salarial, se existem aí outros pontos a serem olhados, né? O piso salarial, será que é a medida mais eficaz ou ela é a mais urgente, a mais necessária? Pois é, eu acho que cada um desses três aspectos tem efeitos diferentes, né? O piso, que nem eu falei na pergunta anterior, eu acho que está mais associado à atratividade da carreira. A carreira em si, a possibilidade de crescimento ao longo do tempo, está mais ligada à possibilidade de manter os profissionais ao longo do tempo. Pesquisas em educação mostram que a experiência, pelo menos até os primeiros cinco anos na carreira do professor, são essenciais para o professor dar uma aula de boa qualidade. Então, é importante que se mantenham esses professores, pelo menos após os cinco anos que o professor está ainda aprendendo a dar uma boa aula. E a jornada de trabalho é aquele outro ponto que eu falei, de dar condições de trabalho, boas condições de trabalho, para que o professor possa, tenha condições de dar uma boa aula. Se o piso é um ponto mais eficaz ou mais urgente, acho que é importante pensar mais eficaz para o quê, assim? Se, uma coisa que muito se discute é se o piso salarial, o efeito do salário imediato no desempenho dos alunos. Se a gente está interessado no desempenho de curto prazo dos alunos, o piso salarial, não acredito que seja a medida mais eficaz. Muitas pesquisas mostram que o salário não tem efeito imediato no desempenho dos alunos. Tem um efeito mais de atrair bons profissionais, que pode, eventualmente, trazer uma melhoria. Mas, eu acredito, sim, que é um ponto urgente, porque tem a necessidade de atrair bons profissionais. Eu citei uma outra pesquisa de que são os piores candidatos, que são os alunos de pior desempenho, que acabam se tornando professores, e tem essa necessidade de tornar a carreira do professor uma carreira atrativa em relação a outras profissões. Então, acho que é uma medida urgente. Então, acho que é isso que fez o piso acontecer. e agora está crescendo para os municípios que ainda não tinham adotado. Tássia, na sua formação, no seu doutorado em economia da educação, você está desenvolvendo uma pesquisa que faz aí uma análise, uma relação entre o número de professores contratados e o valor que é pago a eles depois que foi criado o Fundef. Lembrando aí que o Fundef, gente, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização no Magistério. É um nome grande, mas a Tássia vai explicar agora para a gente como isso funciona e no que consiste essa pesquisa. Quais são as conclusões que você já chegou? Olha, o Fundef tem duas características principais que... O Fundef começou em 98 e depois se tornou o Fundeb. E duas características principais que afetam a contratação de professores. E a primeira é a redistribuição de fundos, de recursos dentro de cada estado. Então, em cada estado, municípios dão o recurso para o fundo estadual e é redistribuído. Então, tem municípios que ganham e tem municípios que perdem. Em cada estado. E tem um requerimento que 60% desse recurso que é redistribuído tem que ser gasto com professores. Então, essas duas características influenciam de forma diferente na contratação. E eu analiso isso. Indo bem resumidamente sobre meus resultados, a redistribuição afetou de forma diferente os municípios que foram beneficiados e os municípios que foram prejudicados pela redistribuição. Os beneficiados que deram mais recursos, eles, na média, aumentaram o salário dos professores. Já os municípios que foram prejudicados pela redistribuição, eles, por terem que aumentar gastos, contrataram mais professores. Mas, na média, esses municípios pagaram menos para os professores em relação aos demais municípios. Então, essa heterogeneidade que você estava falando antes, aconteceu também no Fundef. Na média, o salário dos professores aumentou, que era um dos objetivos do programa. Mas, teve uma heterogeneidade enorme. Os beneficiados foram afetados de forma diferente que os prejudicados. Paulo, a legislação de 2008, que define o piso salarial dos professores, além de não permitir que o professor receba abaixo desse piso, a lei também garante que ele dedique um terço da carga horária para as atividades extra-classe. Ou seja, a duração geral da jornada é de 40 horas, sendo 26 horas semanais, com os alunos e 14 horas semanais nessas atividades fora de sala de aula. Eu queria que você falasse um pouco qual é a importância de que os professores tenham uma parte da carga horária destinada a essas atividades extra-classe. Tem impactos muito grandes sobre o desempenho do professor, sobre a qualidade do ensino que ele está ofertando, porque essa é uma luta histórica de que as atividades de preparação de aula, de correção de trabalhos, elas estivessem incluídas dentro da carga horária do professor, porque senão ele cria uma segunda jornada de trabalho. Então, uma vez que você tem esse tempo para realizar essas tarefas de preparação, você vai certamente ter uma melhor qualidade daquilo que você está ensinando. Agora, eu acredito que essas horas precisam ser bem utilizadas. Então, isso depende também do quê? De um projeto pedagógico da escola, de uma coordenação pedagógica que faça com que esse tempo também seja revertido na qualificação daquele professor, numa qualificação continuada, no trabalho da escola como um conjunto. Então, mas de qualquer maneira, o tempo de atividade extra-classe é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. A gente falou muito no último bloco sobre a falta de interesse pelo magistério e existe aí também um dado de uma evasão de professores. Será que isso pode ser justificado pelas condições salariais? Eu sei que a gente já falou isso no bloco anterior, mas é bom a gente frisar aqui. Os salários são eles que afastam bons professores ou bons estudantes para escolherem a pedagogia ou outras áreas de formação que podem levá-los a ser professores? O que você acha, Tássia? Eu acho que as condições salariais são, sim, muito importantes, como a gente já falou, mas não é tudo. Os professores, eu acho que existe uma resistência de pensar que professores estão inseridos no mercado de trabalho e, como outros profissionais, as condições de trabalho são importantes e as condições de trabalho em relação a outras profissões que esses professores poderiam estar exercendo. Então, a questão que vocês falaram do estresse do professor, que o professor passa por muito estresse, ensinar é difícil e o professor, quando o estudante está pensando se vai ser professor, ele leva isso em consideração. Além do status da profissão, o professor não é valorizado, isso quando um aluno está pensando se vai querer ser professor ou, de repente, seguir outra carreira, claro que o salário vai influenciar, mas o status da profissão, as condições de trabalho, tudo isso, é importante se pensar em relação a outras profissões que esses alunos podem chegar a exercer se não decidirem ser professores. Exato. Nesse caso, nem os salários e nem as condições de trabalho são positivas, né, Paulo? É, como eu, primeiramente, eu queria dizer que eu concordo plenamente com a Tássia, eu acho que o salário baixo, ele empate, ele faz com que o professor deixe a docência, deixe o magistério, mas eu vou tomar um exemplo. Um professor qualificado, que tem amplas condições de inserção no mercado de trabalho para além do magistério, um salário baixo realmente não vai prender esse professor ali. Agora, um professor que tem uma qualificação não tão boa, que tem menos oportunidades de inserção no mercado de trabalho, certamente o magistério vai ser a única opção que ele tem, que ele teria. Então, ele vai continuar ali, né? E isso faz com que... Para o insucesso dos alunos. Então, o que acontece é que nós temos, voltando ao que eu havia colocado antes, uma extrema desigualdade no país. Então, você tem, do ponto de vista salarial, professores que, ou redes de ensino, que pagam acima do piso. E, por outro lado, aquelas que pagam abaixo ainda. Do ponto de vista das condições de trabalho, que são fundamentais para a manutenção do profissional ali, nós também temos. Temos escolas públicas maravilhosas, né? E temos escolas públicas péssimas. Então, isso faz com que esses professores que trabalham nessas escolas péssimas, eles tenham uma tendência maior de evadirem. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para discutir sobre o que pode ser feito para aumentar a atratividade na carreira de professor. Estamos de volta com o nosso debate sobre os efeitos do atual piso salarial de professores da educação básica no Brasil. R$ 1.697,00 para 40 horas de trabalho por semana. Paulo, a gente pode dizer que nos municípios em que a educação tem uma melhor qualidade, o professor tem um lugar social ali mais interessante, ele é mais valorizado? A questão de plano de carreira, salários, condições dentro das instituições de ensino são melhores nesses estados, nesses municípios? Sim, como regra geral, porque quando você pode oferecer um salário maior para o professor, significa o quê? Que aquele município teve uma arrecadação maior. Então, ele tem uma tendência a ter um salário maior. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que o salário do professor, ou o professor como um fator da qualidade da educação, ele é um dos fatores. Então, nós temos os fatores que se chamam intrínsecos à escola, que são professor, qualificação do professor, as condições de ensino, a infraestrutura pedagógica, que afetam diretamente a qualidade do ensino. Mas também tem os fatores extrínsecos, que dizem respeito ao aluno, à sociedade, que isso, as políticas, sobre esses fatores, as políticas educacionais não têm como atuar. Então, eu diria assim, que a escola, se ela está inserida num contexto social de dificuldades socioeconômicas maiores, mas ainda ela vai ter que ter qualidade na sua oferta do ensino para compensar essas desigualdades de natureza socioeconômica. Então, o professor, eu diria que é uma condição necessária, mas não é suficiente para assegurar a qualidade do ensino. Você, inclusive, a gente estava conversando aqui antes do intervalo, você tinha usado aí o exemplo de pequenos municípios em Minas Gerais. Fala um pouquinho sobre isso. É, nós encontramos, por exemplo, em relação ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Nós encontramos municípios pequenos, com baixas arrecadações, mas que têm um bom resultado no IDEB. Mas existe um conjunto de fatores. Então, provavelmente, pode existir um projeto pedagógico naquela rede de ensino, os professores estão mais integrados à comunidade. Isso tudo contribui para a melhoria do desempenho dos estudantes. Por outro lado, você pode encontrar municípios mais ricos, grandes cidades, onde tem uma arrecadação maior, um gasto maior por aluno, mas o IDEB pior. Então, é um conjunto de fatores. Tá, e você? Como vê isso? É, eu acho interessante, mas focando especificamente no mercado de trabalho, eu acho importante ver a valorização do professor em relação ao mercado de trabalho que o professor está inserido. Um exemplo que eu estava dando agora no intervalo, é um município que eu trabalhei, que fica, um município bem pequeno que fica na fronteira entre Paraíba e Pernambuco. Esse município, os professores têm o IDEP, que é o índice de desempenho de Pernambuco, tinha o melhor IDEP do estado. E as escolas, o que tem ali? Os fatores extrínsecos não eram muito favoráveis, porém, o professor era muito valorizado. E daí, eu acho que tem a questão do mercado de trabalho. Não tem tantas opções de trabalho para aqueles professores, e dentro daquele contexto, o professor tem um status grande na sociedade, e isso eu acho que é muito importante. Já no município maior, talvez, que tenha melhores salários e melhores condições, porém, o status não é tão grande, porque em relação às outras opções, que no município grande, as opções para os professores são melhores, então, acho que isso é muito importante para a valorização do professor, e do efeito que isso vai ter no desempenho dos alunos. Paulo, Tássia, muito obrigada pela participação aqui nesse Panorama IPEA, onde a gente discutiu a questão dos salários dos professores de educação básica aqui no Brasil. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri